A Game of Thrones é o nome do primeiro livro né, os caras? É isso aí, foda-se Ok, Arkham tá quase indo de base Vamo vim pra cá, senão tá de beleza com esses caras aqui não, né? Ah bom, cê tá em guerra, tá Tô chegando pra ajudar aí já Diffrit vacinado O Koleg desapareceu, velho Sei lá onde que ele foi Vamo pra essa montanha flutuante aqui em cima Na verdade antes eu vou passar aqui Uma emboscada na cara do Ghoul aqui A gente surpreende esse... Norscano Aqui agora vamos atacar o Sangrento Nossa, que loucura isso tá acontecendo aqui, velho O Koleg Vamo pra nós Ok... você... Finaliza aqui a facção do Dr. Harkon Foi, né? Não foi ainda? Quem tá vivo ainda? Ah, esse cara aqui embaixo Equipar os senhores Vamos ver o que a gente pode equipar pros senhores Primeiro esse aqui que foi meu segundo exército Vamos ver o que a gente pode pegar pra ele Essa lâmina aqui É boa, velho Mas sem o set inteiro Fica meio nhe Mas eu vou colocar, velho Só porque a habilidade dela é boa Essa daqui pode fundir Esse daqui também Fundam esses dois aqui pra ver um item roxinho Toxina de sanguíneo Outra daquela de corne, né? Você tem projecto no seu exército? Não tem Tá, então não compensa pra você colocar aquela ali Esses itens cinza que eu vou fundir tudo no real Desculpa aí que tava com eles equipado Mas não dá, gente Já passou da hora Ok Ok Aqui é a mesma coisa Sai fora Fontes daqui Acabei de me livrar desse item pra ele voltar Lâmina da língua da serpente Acho que esse aqui é o do Tearruin Provavelmente Bônus de vestida Dos aliados em volta E a fé dos aliados ao alcance todo Acho que esse aqui é mais legal pra você É, a placa de Sotega É dele mesmo Perrante de Quygor Mais bônus de vestida? Acho que combina Já que você tá com a Spark da vestida, né? Aí você dá a vestida pros aliados duas vezes Armadura Vou ficar devendo Porque a armadura tá em falta Tá Nossa, o slam fica bem bonitinho aqui no quadro Pra você, meu caro Ifrit Vamos colocar O que você tá usando é bem bom Já que ele reduz a chance de erro Quando você solta a magia Super lançada Então acho que não vou ter que tirar, não Corrupção menos 5 é bom Porque você tá no caos lá, né? Então ajuda pra caramba Arma pra você é indiferente Porque você não luta Resistência a fogo é justo Porque você tá com o exército Focado com fogo, né? E esse causa medo E causa pavor É meio Meio inútil Pra ser sincero Que você não vai lutar melee Então Vou tirar esse daqui de você E a armadura Mais uma vez eu vou ficar devendo Cromtec Você pode ficar coro de Gélidos A cemitar aqui do Sol Respondecente Acho que o resto tá de boa até Você Armadura não tem Funde esses dois aqui Coroa do Comando Funde com essa placa aqui Funde com esse Morte lenta O que é a morte lenta? A bandeira? É a toxina de Nergul Você não tem projeto também no seu exército Então tem uma vez colocar aquilo ali Tá Quase todos os itens do lagarto aqui Aqui Acho que só item encantado Ver se presta alguma coisa pra você Acho que não Porque não tem mais, né? Esse gente sem essa dano Talvez seria útil Deixa aí com você Aqui pra vocês Lâmina dos Céus Não Lâmina do Ugro Sim Máscara da Morte Dourada Pode ser Talismã Vou ficar devendo E armadura também Você pode usar uma lança do Cadê, cadê, cadê A lâmina dos Céus Ancestrais Porque Seu exército vai ter voador Então vai ser útil Então é porque é boa pra você Mas eu preciso do resto do set Pra dar certo isso Estimada lança de Tlanksla Mão dos Deuses E a lança do Tlanksla É arma, né? Tirar a essência feitiços Esse é útil pra colocar Pro Ifrit até, velho Melhor Que a placa divina Que aí você tira a essência magia E abraço Falou, Forte Boa noite Fala pela presença Acho que pra você Pode colocar os dois Negócios aqui Porque eu vou usar Os Camaleão Esse de Frenesi A bandeira do Jaguar Talvez Bônus de vestida Interessante E é isso Já faço 87 itens Aqui agora, né? E... Prontag já mexi Zbrogar já mexi Zoom, o exército Finalmente está pronto É hora do test drive Vamos ver como é que está Esse exército aí Full Stegodont A chance tem que o Coolant Desapareceu, velho Ok Nossa, não vejo a hora de terminar De pesquisar o negócio Para reduzir o custo Do equipamento global Três turnos Pro Croc Segura Eu vou terminar Aquele exército só amanhã Solta voais, Madamundi Aliança militar Acho que é justo Acho que é justo Obedecer o sapão aí Seguidor de Nagashi Foi para a ilha dos Feiticeiros Enquanto eu estou aqui Com o Nakai O Cetra vai pegar Uma cidade ali atrás Mas depois a gente Volta para bater nele E aí E aí E aí O inimigo falhou para perceber que sou emboscado, né? Morra inimigo! Morra inimigo! Skag declarar guerra? Tadinho de você Daqui a pouco eu estou chegando ai, aguenta Mas o que é isso aqui, meu? O que é isso? Temisferas Tá, o exército do Arkham está aqui escutando A água Ok, agora falta o palácio do mago Xeer, vamos vir para cá Já estamos ai na cara do Gol Próximo turno, bater nos humanos E Frit pode colocar para você E Frit pode colocar para você Ahn... Vou colocar aqui para dizer a corrupção Para você, oráculo Mais velocidade Para você, força da arma E agora Agora aqui Na questão Skavens Desce aqui e desembarca ali Vem para cá Vem para cá Desembarca aqui Vem para cá Vem para cá Vem para cá Vem para cá Que chutou Que chutou todo o desastre do caos sozinho Doideira Vem para cá Daqui Só que ele não atinge em movimento Apesar de ele ter frenesi e tal Que é legal Para mandar de projétil Não é das melhores Se bem que o dano de projétil dele é perfurante Então talvez seja bom pegar ele para testar Que chutou É isso aí Tá purificando no estilo protós Ixi, o cara está descendo aqui O cara está descendo aqui Fodeu Não vai chegar nesse turno Mas... Vou ter que cancelar meu recrutamento e voltar Não posso nem recrutar em paz Tem que realmente esperar A parada ali de acelerar o recrutamento global Senão não tem como não É muito tempo parado Vamos dar um exército abençoado para o meu vassalo aí Ele merece Por isso eu posso pegar um croco seguro abençoado Para acelerar o processo do exército Do croco dzilla Ele está construindo parodátil no exército Eu vou querer sim Eu preciso de alguma coisa para perseguir Eu preciso de alguma coisa para perseguir Atilharia essas bagazes que vieram atrás de mim E acho que... Eu preciso de alguma coisa para perseguir Atilharia essas bagazes que vieram atrás de mim E acho que... Tá, é isso A renda segue firme e forte Skulltaker Aberta A Excetria liberou a Torre Negra de Arca, a facção da Dinastia de Hakafe. É que o Nakai sozinho não consegue cobrir todos os territórios aqui, né? Mas vamos pegar no cantinho ali pra só ir pra um lado do sol, talvez fica mais fácil. Oxe, como assim? Você nunca tinha visto clérigo, velho? Lógico que tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente já alcança o Palácio do Mago ali, então vamos pra lá. Derrota corajosa, mas é claro. Peraí que eu já aluno, deixa eu mexer o Heads primeiro. Vamos falar sobre o Heads primeiro. Vamos atacar aqui os colonos do mundo. Estranqueira com o Mazda Monge, acho que está causando aqui. Tem uma ruína aqui. Não sei o que tem ali. Não dá pra passar aqui? Tem que dar uma volta absurda, não? Tem que dar uma volta absurda. Tem que dar uma volta absurda. Vamos ver que tem esse montamento da lua aqui. Acho que fica... Ah não, a Silota começa mais pra cima. Sei lá o que tem aqui, então. Vamos para o planeta Zambaijin. Zambaijin fica aqui em cima, né? Crontech, desembarca aqui na cidade de Skaven, confia que vai dar bom. E você vem para a outra. Ele está fugindo da gente, vem para cá, devasco aqui, devasco para o vassalo. Vamos fazer um emboscado aqui se a gente pega ele. Xeer. Pode colocar aqui para fazer uma manutenção ainda. Aí, Crocodzilla. Em teoria todo turno eu posso libertar uma Gênesis de Crocodila aqui, né? Então é assim que eu vou montar seu exército, já que eu não posso reduzir ainda o tempo para recrutar. Acho que um chefe calango no exército também seria bom. Esse daqui que eu falei que ia colocar lá. A chefe calango ele monta em Strip Arodactyl? Eu acho que não, né? Cadê? Eu tinha um aqui no exército. Não, ele monta em Strip Arodactyl. Não, ele monta em Strip Arodactyl. É melhor que eu montasse no Strip Arodactyl. Mas beleza. Pode pegar mais dois... A gente está com quatro aqui já, né? Vamos pegar mais dois desse. E agora sim, vamos para a batalha do Kruger. Ah, o Arca está aqui. Vou ganhar um atributo, boa. Aqueles dois grandes pedaços de terra sem nada por dois anos é meio estranho de acreditar. Eu espero que pelo menos eles coloquem umas facções menores ali antes de lançar de fato Indy e Kharesh. Kharesh, sei lá, esqueci o que é. E tome torre lvl 5, com certeza ta lvl 5. Lvl 4 aqui no final, hein? Eu achei que esse mod ia deixar os cercos mais fáceis quando eu coloquei ele, porque que veio por causa disso. Mas até que deixei ele mais difícil, porque como a máquina ganha mais pontos pra gastar desde o começo, Você vê direto a torre lvl 3, lvl 4, quando começa a batalha que ela ta ganhando muitos pontos de construção de guarnição ou da própria cidade. Então você é debulhado com muito mais dor. Não precisa fazer isso suficiente pra atrapalhar a ponta. Eu vou colocar um gel aqui também. É, pelo menos foi suficiente Não foi isso? Parece a magia do Ferreiro Rúnico Tensho! Não se amei Não se amei Tensho! 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 Arcan, o negro, desceu aqui! Spank ele! Tô meio preso aqui. Ah, é a magia do... Do Arcan que ele ganhou no mod, eu esqueci. Tô meio preso! 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 O Arcan a gente tá quase indo de base. Se jogou na batalha, óbvio que ele vai bater nele aqui na caixa. Não resisto! Tô meio preso! Tô meio preso! Você pode pegar essa arteira aqui, pra fugir. Morreu ainda? Você acha que algum dia eles vão lançar da facção dos Paníficos Fronteiriços? Acho que sim, velho! Não com esse nome, mas acho que eles vão lançar os Cães da Guerra, que são os mercenários dos Reis do Sul. Agora você vai ver só a Tileia, só os Reis do Terceiro, mas os Cães da Guerra com certeza vão vir. Vou colocar o Xabit lá atrás. O Ouro do Terceiro! Como você vai, não é? Não é? Não é? Ouro do Terceiro! Não tem ninguém! Ouro do Terceiro! Atenção! Atenção! Tornado vai e volta! Atenção! Um inferno de tornado! Nossa! Barricada me ajudou muito aqui! O negócio foi e voltou pra caramba! O que ela disse? Atenção! 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 O retirador de conveira ligado em cima meio perdido Eu não posso! Veja-nos! Dois reis da tumba, porque a do Arkham pode ter alguma variação. Acho que é mais pra atirar liderança, mas acho que ela tem esse negócio de atirar liderança, porque a ideia dela é causar pavor com esse crânio gritando, sendo arremessado ali. Ah sim, o portal almas é mil vezes o melhor. Solta mais projétil, o projétil é mágico, tudo isso aí ajuda bastante. Tem 91 ainda, onde estão esses 91? Achei 90, falta achar um. Agora, cadê um? Achei. Ok. Tá, se esses uma esfera fizer gracinha aí já estamos pegulados em qualquer coisa. Mais um coro dos gélidos, Arkham o denegrido. O rei elite domina a feitiçaria sombria e o poder do grande decromante, mas nem sempre isso é o bastante para derrotar lâminas afiadas e multidões de soldados. Derrotou Arkham o negro. Relações diplomáticas mais 20 com os reis da tumba. Força da arma mais 25% ao lutar contra contos vampiros. Nossa, se vier a invasão dos mundos vampiros agora, seria o melhor dos mundos para mim. Com esse atributo aí eu ia passar o carrinho neles. Bom, eu já deixei mexer todo mundo, né? Eu só deixei ele para fazer por último. Aí o bagulho ia ficar longe do... Do Kairos enquanto a gente... Ué, bateram no Kairos aqui? Aparentemente bateram. Na verdade a gente está aqui, ó. Nunca duvidei. Você não está em guerra com o Cetra, porque se não é meu avassado, se não é aliado. Tá bom. Será que ele nasceu lá? Eu não imagino nada da Lorde aquele cara, velho. Só sei que ele é servo do Cetra. A pior invasão é todas. Não dá para definir uma como pior, porque todas são ruins. É muito exército para lidar, velho. Vamos perder muito exército no processo. Vai ser uma derrota atrás de derrota. Até a gente resolver o problema. Eu espero que o Arkham tenha descido na praia para destruir a facção dele, senão tem que ficar caçando ele. Daqui a pouco a gente está chegando na facção do Arkham lá em cima falando isso. Muito estranho o efeito de corrupção no deserto, velho. Esse quadradinho pixelado aqui é muito feio, velho. A pior é que é só no deserto que fica assim. Nos outros lugares é tipo ok. Mas no deserto fica feio pra cacete, velho. provasão no deserto. Colônio do novo mundo morreu. Boa. Vamos buscar frustrado. Uau cai, o cara chegou ali na água. Ta dando a volta. Vamos para a Lachécala então, ignora ele aí. Se eu me esfere, eu não vou ficar caçando ele agora não, velho. Chizir, segue vindo para cá porque eu quero pegar essa ruína aqui. Não que eu preciso pegar a ruína, mas eu quero pegar. Ataca aqui a planície de Zambajin, pegar a última cidade do Kulek. Essa bandeira aqui, nossa, matou quase o meu herói inteiro. Pode colocar a investida para o... O Glodont mesmo. Na real fica aqui mesmo, que depois a gente vai atacar as patas de North aqui embaixo. Só vou precisar descansar um pouquinho porque machucou bastante essas outras automáticas. Mais do que eu estava imaginando que ia machucar. Mais do que eu estava imaginando que ia machucar. A investida mortal para você. Crontech. Agora é hora de brigar com o rato aí, né? Se bem que não vai dar para brigar agora. Porque meu movimento foi bloqueado aparentemente. Maravilha. E o seu? O seu não foi. Mas mesmo assim a gente não alcança ali. Eu não estou brigando com o rato realmente. Porque brigar, você está dizendo assim que vai dar uma... Um conflito, né? Uma briga justa. Que a gente vai brigar e os dois vão apanhar. É mais um espancar mesmo. Vai brigar? Não estou brigando não. Não estou brigando não. Mais um croc seguro aqui. Ok. Aí aqui agora acho que eu posso recuar um pouquinho mais. Só para garantir que eu vou ficar safe. Para puxar os dinossauros que eu quero. Para fechar a parada aqui. Aqui no caso é esse pequeno rapaz aqui. Agora reduziu para três. Estava seis, né? Então achou. Quatro desse. E... Um desse, será? Aí eu falei que eu pegava o mais voador. Então esse triparodactyl. Cadê esse triparodactyl? Acho que é isso. Vamos ver se presta. Então vamos puxar mais crocs seguros. Mais um. E acho que é isso. Vamos lá. Em teoria falta agora no máximo quatro turnos para receber um alerta que vai vir invasão ainda. E acho que é isso. Se tudo correr bem. Opa. Ai ai. Matar três full stack com uma vitória automática aqui? Eu aceito. Por que não? Se eu posso me livrar de três da última vez só? Já estou com o outro full stack do lado ali mesmo. Se eu tivesse pegado emboscado eu não estava. Estou aqui com uma vez só. Então a gente sabe quê? Eu estou aqui por você que você tem que fazer. Mas vamos lá. Beleza. Mas vamos lá. Tchau. 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 Nice Spada de Keine conquistada Tá com tudo prazer agora Pesticida a gente já tinha pegado Ok Nakai O bichinho não apareceu aqui ainda Se eu sou uma esfera quiser pegar A pedra do rebanho aqui Péssima ideia, Morgor Falei que tava mesmo pra essa ruína Não falei pra você pegar Retalhador de crânios Até mesmo o assombrador pode se cumprir diante de um adversário Do mesmo calibre Morgor assombrador Ataques da distância mais 15% E aí Spada, boa noite Perder você não perdeu nada Só eu continuo passando carrinho Nas facções que são contra o grande plano Vamos lá ajudar o nosso amiguinho Mazdamundi agora Não sei como que ele tá apanhando desde o começo Seu exército está de veras fraco Você é vassalo de alguém? Você é vassalo do Archeon Ou seja, se quiser brigar com você Eu vou bater no arco E o Archeon tem quantos vassalos? Dois Então é hora né Archeon Escolhido eterno Vou te mostrar a escolha do eterno Tem que esperar mais um turno Tem que esperar mais um turno pra aparecer a guerra aí né Porque vassalo não dá pra declarar a guerra Tem que esperar um turno pra ele entrar na guerra Que o Sussurana entrou Então, em teoria no máximo até o turno 104 A gente ia ser mal aberto aí Spizer Vamos ver Você pode ir pra cá Pode botar a armadura aqui Tem uma coisa engraçada que tu tá fechando todo o que é do mapa então né Eu fui ver, será que entrou um morcego na minha casa aqui? Porque se entrou um morcego na minha casa eu já saio daí eu deixo pra ele né Tá com fogo na casa no caso Mas aí uma coisa engraçada que tu tá fechando, ai esquece que eu já li na verdade Sim, eu tô fechando todo o que é do mapa porque né Estou aí literalmente fazendo papel de andarilho Seguindo a lore arrisca Aqui O cara pegou a pele do desafio de novo Tá brincando comigo, é uma pegadinha né Olha o trabalho pra tirar essa bosta ai Olha o trabalho pra tirar essa bosta ai Olha o trabalho pra tirar essa bosta ai Tá então é isso né É sobre isso Calência militar, aceito Não precisava nem pagar, inclusive tem que voltar pra ajudar você Pelo menos ficar pronto o deserto do calango que eu vou mandar ai Crocker Desculpa, demora ai Desculpa, então Tchau 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 Amém. . 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 Até que avessou a rua com o morceguinho e deixou ele pra escalar uma árvore e foi isso, morceguinho liberado com sucesso Caralho, você foi cuidar de um morcego, cara Assim, sem querer ser o cara do alarmante, assim, né Acho muito bonito da sua parte que você fez, mas morcego passa raiva, né, velho E raiva é um negócio que não tem cura, né, e não dá pra esperar que o morcego toma vacina na natureza Então, minha filha, eu não chego perto de morcego aí nem f*** A Katai tá bem fraca, né Mais ou menos, tá normal até, não sei se vocês estão brigando com os ogros ali Pra mim, acho que eles são normais Não tem mais o caos batendo na porta deles ali, então acho que eles estão conseguindo se desenvolver bem agora Pode colocar esse daqui O caos não tem mais incursão, né, Daniel Não, no Armored 3 e no Morte do Empire eles tiraram esse evento da invasão do caos, não sei porquê Tem a invasão de outras coisas, mas aí estamos esperando chegar Mas eu perdi aqui... Bastiodonti provavelmente, né, vou ter que recrutar uma galera de novo Mas espera aí que é incursitada a parada E agora felizmente vou destruir a última cidade do clã... Pestilens, adeus Agora sim a Lúcia está devidamente limpa da Scoria Skaven Totalmente limpa A Lúcia inteira pertence aos lagartos de novo Do jeito que tem que ser Nosso Brasilzinho aqui, né, velho Quer dizer, não é o Brasil, é a Floresta Amachônica Né, totalmente diferente, sem nenhuma relação Zoom, vamos aqui pra... Ih, acho que o cara está emboscado, hein Sinto que o Colex está emboscado, foi muito legal Acho que ele devia devastar aqui, na real, né Pior que está vazio Ele está na Morte do Dragão ali, certeza É Ora, seus caminhos irão acabar, Colex Ahn... aqui subiu o Gilel, pode colocar... Escudo de Safri Ao canalizar a magia superior, o Arcanista é cercado por um círculo protetor Formado pelas energias constituintes... dela Toda vez que a gente castar magia, a gente vai ganhar a resistência de dano 10% para todos os aliados Você pode colocar o ataque corpo a corpo Próximo turno do seu exército está pronto, a gente vai lá ajudar o Kroger Ele está precisando de uma força lá Você vai pegar mais um Kroxgore Diferente, mas igual ou igual ou mais diferente Igual ou mais diferente Ih, olha lá o exército do meu vassal, chegou aqui ó Nunca duvidei, amigos Acabessou o mundo inteiro, está aqui a prova no mapa, ele desenhou aqui ó Nunca duvidei, velho Muitos duvidaram que ele ia chegar aqui um dia E ele chegou provando todos errados, velho Será que ele está vindo com outro exército também que eu dei para ele agora? Porque eu dei outro exército para ele Vamos ver, cadê ele? Está aqui o exército Olha lá, ele vira aqui, velho É um Piratas do Caribe esse cara aqui, velho Ele vai fazer tudo aquilo de novo Passar aqui, passar pelo canal, descer tudo isso aqui E atravessar o mundo inteiro Muito bom, velho Então, cavanzinha Eu também estou com medo, velho Mas... só pode ser, velho Está muito estranho isso aqui, velho Ogres, my lord Eu até já revi duas vezes a configuração dessa invasão pra ver se eu não tinha feito bosta Mas é isso, a gente tinha colocado 85, 719, aviso de 15 turnos Desativou a vitória longa pra aparecer Essa tem que ser a melhor Piratas que eu já vi Assim, foi C Assim, foi B Cadê você, Archeon? Será que ele recupera... Ah, esse exército não tem reposição, né? É verdade Senão ele estaria recuperando na terra dos Elfos ali Já que eu vassalizei eles Segredores de Nagashi foi de base Cetadelas do Crepúsculo também Inclusive, Cetadelas do Crepúsculo é uma facção que eu falei que ia atacar ela e eu esqueci completamente, né? Então, muito obrigado, Oxy Ocho, por ter feito o meu Trabari Porque eu esqueci que eles estavam aqui embaixo, velho É verdade, eu esqueci completamente deles, velho Eu só passei reto e fui embora, velho Ah, o Raik provavelmente eu vou ter que lutar, porque tá cheio de gente aqui, né? Só aproveitar que ele tá aqui já Ah, vou ter que lutar Peraí que eu já luto Só deixa eu mexer os outros primeiro aí Vamos subir aqui que estão sendo cercando o Rex Oatio Não podemos deixar isso pra acontecer Falou, Ifrit, boa noite, valeu pela presença aí Ifrit vacinado Vamos... Pro Pináculo ensanguentado Nem sinal do Arkion até então Deve estar ocupado o bichinho Inabalável Pode colocar pra Guarda do Tempo Regimento Enormado Não vou libertar a facção do Planete, obviamente Level 43, coloco aqui Mestre de Alistamento Ah, esqueci, né, velho A facção é extremamente importante ali Não tinha como lembrar dela É, Goroca, agora você tá livre pra fazer o que você quiser Se quiser ir pra lá, pra Serra do Sul Se quiser ir pra Nagaronde Fica à vontade, amiguinho Tá a salvo O Colec teve que pegar a cidade ali, né Porque eu devastei Quer dizer, ele devastou Vamos lá, ver se esse exército consegue brigar com o Colec Vamos lá, ver se esse exército consegue brigar com o Colec Olha a pica Mas esse exército quer testar essa bagaça ali Então eu vou lutar comigo Deixa eu mexer os outros primeiro É, então aqui já foi Crocodzilla Você vai deixar recrutando aqui os crocos igores Então aqui já foi Ahn Mais um desse Mais... Quatro desse Mais um desse Que tá pronto Vamos pra cá Não, ele tá atacando a última cidade do Kruger Meu Deus, não vou chegar até ele Ah não, ele tem a Torre Dourada, ele tá saindo Sim Parece um aliado Teclas agora que você precisa dele, hein Crocod Fez aliança com o Elfo fedido aí, ó É isso que dá Vamos buffar os crocos igores Pra ajudar aqui na briga que Vou fazer agora com o Hakai Aproveitar, né Pronto, tem que fazer esse daqui Que já acabou o efeito Esse daqui também é bom Tô com dinheiro arrudo aqui, mas enfim Vamos lá A galerinha aqui, hein Uau Seja Um Opa Opa São Opa Ele tem Opa Que Opa Ele tem Opa Opa Ele tem Amor Troca Mães Opa Show, tem reforços que vão vir aqui atrás, mas é só um cara. Tanto que fosse mudar alguma coisa também, se fosse um exército inteiro. O Seninho já está lá na frente, não tem como segurar ele não. E aí Esqueleto está aqui, esse Arqueiro Esqueleto está aqui Vou jogar um Tornado daqui para cá Acho que vou acertar um pouco esses Arqueiros que estão furindo Mais um pouquinho para a direita, teria sido melhor É, teria sido certinho Tá bom Tornado daqui para a direita Vamos lá dentro Entremos... Vamos pegar a cover aqui, porque se o Xabit está mirando no meu galango mago... E aí não dá, né? O jogadorzinho travou uma infantaria aqui, velho. O menino Gandhi, muito Gandhi aí. O que você acha... O que você acha? Aquele mal é um mal! Aquele mal é um mal! É um mal que eu não tenho. Aquele mal é um mal que nós sabemos. É um mal que eu tenho. O que eu tenho? É um mal que eu tenho. É um mal que eu tenho. Que eu tenho que pegar aqui dentro? O que eu tenho? Vem na frente Vem na frente Ainda tem aquele sumirar aqui Ainda tem o psicólogo Ainda tem o psicólogo Você se agressa Vai contra o police Você tenta o controle O치 Ainda tem o controle Ainda tem o controle Vá! 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 Sex! Hi belangrijk! Encarcria upp! Vá! Vá! No residencial armour de Skiego. Falando harmißtera. Faz duro pracherrunning a他的 instalar être rápido. Esses eff modific연봐-los à sua situação. Retromete-me de Rondo. Ternando minha cabeça. Eu não vou me enrolhar אל as minhas exigências no rosto. Neste momento! Deixa eu sair mulher dela! Todo mundo quer te matar... Assim fica dificil... Neste momento! Rrrrrr! Neste momento! Neste momento! Boa noite Calan, tudo bem? Tem limitação na quantidade de Thunder Elite que pode ter no Exército? No Exército eu acho que... Acho que tem tanto para Exército quanto para... Na unidade de todos os Exércitos em geral, velho Igual o Salário Pavoroso, por exemplo Salário Pavoroso você não pode ter 19 dele Osta-chalque... Osta-chalque... Ai! O que é isso? Os 300 dinossauros que estou jogando na frente, a gente quer matar só o mago Os 300 dinossauros que estão jogando na 시청. Os 400 min. Os 400 min. Os 400 dinossauros que estão jogando na campanha. Esqueça! Eu não consegui passar por tudo isso aqui para atacar meu maguinho, meu amigo, parabéns! Abre-se para atacar meu maguinho, eu posso acertar meu maguinho, eu posso acertar. Eu acho que acabou. Você pode acertar meu maguinho. Você pode acertar meu maguinho, eu posso acertar meu maguinho. Odeia demais! Só porque ele matou 539 e causou 41 mil de dano. Assim, eu tenho meio de diaria, mas é pra tanto também. Odeia demais! Odeia demais! Taliyo! E acho que foi agora, hein? Ahn... 90 lutando ainda. Onde estão esses 90? Aqui, ó. E morreram de infarte os esqueletos. Beleza! Não vou libertar a facção Bretoniana. Não vai dar pra alcançar a Firos nesse turno, que a gente só se aproxima. Engraçado que essa Firos não tá montando nenhum exército. Ela tá falida! Ahn... pode colocar aqui. E aí eu ia lutar do Zoom, né? Pra testar o exército do... Dos... Estegodontes. Então, vamo lá. Acabar com o Kolek ou morrer pra ele, vamo ver. Tá, por onde seria melhor pra eu ficar atirando neles? Nossa, esse fogo bizarro aqui, velho. Pior que esse povoado em si não é dos melhores pra ficar atirando. Muito ruim. Daqui dá pra atirar um pouco. Talvez se eu deixar uma separada, galera. Tipo, separar assim... Acho que fica melhor. Vocês aqui, vocês aqui... Aí o resto eu coloco do outro lado. Tipo, aqui. Porque aí eles acertam daqui pra cá, e esse aqui eles acertam daqui pra cá. Na teoria, né? Vamo ver como é que vai funcionar na prática isso. Tem um dos outros. Vou deixar dois guardas do tempo protegendo cada um deles. Caso venha algum outro caçadão de crescente grandes. O slam pode ficar aqui mesmo. Sem problema. Veterano marcado, Sauron, em cada canto. Thunder Lizard... Eu vou simplesmente fazer por aqui mesmo. E vamo lá, vê o que acontece, né? Esse aqui não tem balista, né? Tem balista só o outro. Muito importante, todos com modo guarda pra não ficar perseguindo. Vou dar tiro de bares aqui, amiguinho. Você não tem nada. Você não tem nada. Você não tem nada. Então, tente-me. Tente-me. Não tem balista, por isso que é uma coisa ser curto. Salsortek, você esclarece! Salsortek! Olá, Joktok! A munição de vocês não é muito alta, né? Tem que ter um herói que dar munição pra vocês, pra ficar viável. Vamos adentrando aqui. Uma guarda do tempo aqui, outra guarda do tempo aqui. Salsortek! Acho que você pega aqui, sozinho. Nossa, eu queria do caos voando. Eu queria do caos voando muito. Melhor monstro aqui, não tem como. Vai pra cá, aqui. Vou deixar de organizar as minhas guarda do tempo aí, né? Meu Deus! Vamos lá! Vem! 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 Sua sangue! e assiste o jogo bom demais já pode pegar esse ponto aqui você já dominou a parada ai ou seja a gente vai fechar aqui vamos ajudar do outro lado ali que ele ta mais tenso a parada acho que aqui vocês vão precisar tirar muito então vai pro melee mesmo e aí 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 anda ai meu querido ta vendo ali uns incríveis cavaleiros do caos de Khorne e aí 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 ah e aí e aí Воe! Vou segurar que eu tentei bombardear ele com coisas. Ele está pequeno até, Kolek, um pouco vassalos. Nenhum no caso agora. Nenhum no caso agora, Kolek, um pouco vassalos. Nenhum no caso agora, Kolek, um pouco vassalos. Nenhum no caso, Kolek, um pouco vassalos. Ok, essa cidade aqui já é a 5ª facção do Kolek. E agora a gente vai subir ali para ajudar contra o Archeon, que é o próximo desafio aqui dessa brincadeira. Devorador de Eclipse, nem mesmo os céus turbulentos e os ventos sem fúria, a tormenta violenta ajudando o ar alto da tormenta. Neste dia prevaleceu o aço verdadeiro. Bônus com utilidades grandes mais 20. Pode botar esse daqui, vocês estão com uma altaria? Não quero que vocês fiquem com uma altaria. Tem muita coisa para juntar aqui de item? Até que não, tem uns aqui desse aqui só. E como eu já meti todo mundo, só botava essas duas batalhas, pode passar o turno. Penúltimo turno que pode vir um aviso, né? Se não vier aviso do turno 104, algo deu errado. Só pode ser. Tchau! Nevek! Merda. Coloca-se. Fim. Concordo-se. Obrigado. Obrigado. Para fazer o patrocinamento, assaltem fosse um pouco... Hohohohohohohohohohohoho... Matadores natos. Aqui pode atacar e ignorar a defesa. É, sem avisos. Infelizmente virou crime querer ser avisado. Não. Agora falta Camry Neste momento está em El Calabarde E os homens eram a pegar aqui Aí tem a questão de essa atleta aí também Aplicado Acho que eles não conseguiam pilhar aqui Se bem que eu acho que era para estar level 5 Entrei aqui, eu vou direto para os Elfos Negros Porque essa atleta de Norsk não é uma ameaça nenhuma Eu já estou subindo contra o exército Ou eles apanharam, sei lá Alguém aqui, Ark 1 Ninguém Perfeito, vou tirar essa fortaleza dele aí Se você abandonou é porque não quer né A gente coloca a reposição primeiro Porque manutenção já não é um problema Porque dinheiro a gente está com 33 mil Descobre seu lugar Você vai subindo com um par se mora aí, se bem que você pode ir usando marcha, porque por enquanto eu estou usando global para encher os troxigores lá Vem vindo para cá Aí você também vem vindo para cá Zoom, vem para... Eu não queria descer na montanha para brigar com o Ogro, velho, de verdade Não aguento mais brigar com o Ogro em todas as campanhas que eu jogo Vou passar reto Vou declarar a guerra na Kalíria para ajudar o... O amiguinho aqui Aí talvez o meu vassaldo já ataque ele também para ajudar Tá de aliança com a expedição do Furão de Ferro também É em todo mundo É só no próximo turno que ele vai aceitar que está declarado Ok... Nakai Vamos fazer mais um exército aqui, porque eu acho que você vai precisar Deixar no jeito Mas acho que mais um Slam Vai ser um Slam da vida Da... Segunda geração Nilce Mas aqui era o senhor da facção que eu confederei Deixa eu pegar só a lista de nomes aqui para ver o que eu posso nomear Que que eu posso nomear Senhor de exército Temos aqui o Heorin 27ª dose Carai, isso aqui está imune Se não estiver imune Até essa dose Que doença é essa? Não serve Se não aparecer Eu aviso agora Amigos, eu termo pela invasão Acho que não vai aparecer Sei lá porquê Se não aparecer Eu aviso agora Opa Vamos 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 Não deixe aparecer quando to gravando em live As minhas campanhas em off, a invasão aparece normal Mas eu vou jogar em live e... Eu não to a fim de aparecer não A invasão simplesmente se recusa Ih rapaz Tem vindo para cá o que tá vindo um vampiro puto ali Eu acho que é, viu? Só pode É a única explicação possível para essa coisa. Mas eu gosto mais da teoria que eu que sou o cara que estou invadindo o mundo inteiro nessa realidade. Kalidas, se eu fosse você eu me afastava dessa cidade, porque no próximo turno eu vou te bater. Afaste-se. Afaste-se imediatamente. Seja bem-vindo. Turboman, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Inclusive... Aqui no Cropodzilla eu já vou deixar outro exército bem encaminhado. Esse exército... Eu já tenho... Ah, eu estou com o máximo na real. Não, deixa quieto. Atingi meu máximo de exércitos. Inclusive a hashtag de tecnologia, né? Ah, dá para pegar mais dois aqui, pelo menos, depois. E... passemos o turno, né? Está no turno 104. Acho que em 50 turnos o Mazda vai aparecer. Se não aparecer, está 100 também. Quase está com o meu Mazda na parede depois de peitar 3 tank de Elf, Maconha e um turno só com exércitos. Imagino. É porque eu configurei para aparecer no turno 85 entre o turno 85 e o 119, né? Aquela configuração lá. Aí eu tirei, eu desmarquei a opção para ativar na vitória longa, né? É... E coloquei para ativar na faixa de turnos. Que é nos turnos que eu marquei ali. Só que aí já estamos no turno... Já passou do 85, né? E eu pedi para dar aviso em 15 turnos também. Então no máximo era para ter recebido o aviso no turno 104. Só que não veio nenhum aviso. E já estamos no turno 105 agora, né? Se o máximo é 119, era para ter vindo do máximo até o 104, aviso. E não veio nada. Então é muito estranho, né? Acho que eu até quero abrir minha live de novo para confirmar que eu configurei desse jeito aqui. Meu amigo, não é possível, velho. Tem uma coisa muito errada nessa brincadeira aqui. Vai ver o IE de Internet Explorer. Pode ser, né? Vai considerar daqui a 300 turnos. Com a lentidez do navegador. Vai,respective! Vai passar daqui. Vouhhhh! Pérez Tenguei morreu, boa Vamos considerar que o Nakai que invadiu o mundo aqui, bateu todo mundo aqui E é isso Boa noite Você vai morrer Essas terras imundas com corrupção de Laanesh Onde você vai morrer? Onde você vai morrer? Ifrit Ambulmonólito Ardente Parece o exército do Archeon, hein? Malofax Mas cadê o Archeon? Só o Archeon vai ter chance de me parar aqui, porque o resto... Tenho pena Você pode colocar... Liderança Você segue subindo até o Rex Watch E lá a gente para para recrutar com o Liberal Global Você tem a hipótese subindo Provavelmente eu vou ter que ir lá no Vortex também, porque tem a galera do Santuário de Ken lá que tá brigando pela espada, né? E aquela espada não pode existir, velho Tem que tirar aquela coisa da existência Tá, peraí Zoom Você vai vir por baixo enquanto o Ifrit vai por cima, né? Basicamente eu vou andar aqui nos desertos do Caos até chegar aí na Garonde, velho Porque é conectado, né? Vai ser praticamente isso Aqui vamos colocar mais crocos seguros, né? Que precisasse do que pedir pra fazer full 3, 6, 7, 8, 9 Desse aqui A Carida largou a cidade aí? Caralho, ela devastou a cidade de você É um lixo, mano, né? É um lixo, mano Vem cá, vem Malditinho Malditinho Calma aí que eu tô chegando aí, Kruger Vim tentar te salvar desse rascado aqui, velho Passemos E vamos dar ali Invasores? Não chamo o cara de invasor, não, velho Participar da guerra contra o Scarbrand? Vambora, velho Se precisar da minha ajuda é só chamar, amigo Contanto que seja um lagarto que esteja chamando, obviamente É assim que funciona o jogo de Nakai Vou ser o mais esperto Da lore, né? Possível O inimigo falhou e percebeu ser emboscada Se fudeu Ué Ah Ué Eu não posso equipar nos caras que tem munição? Então vai você mesmo, né? O ataque vai causar morte lenta Esse aqui vai causar ataque despedaçador Infelizmente não dá pra colocar nos De projétil, vou ter que colocar camaleão mesmo então Frenesia, vou dar contra o Skaven Não tem mais Skaven, mas pode botar pra você Pode só achar que vocês já tem Frenesia, né? Não tem não E bônus de vestida pra ir pra você Eu vou lá emboscar eles pra tentar perder o mínimo possível Porque é a calida, né? Então, vamo lá Nossa, já tá dentro do negócio pra você recuar, né minha filha Bom, vocês vão pegar os arqueiros, né? Óbvio Aqui é pequeno cadavérico, né? Nem um monstro bom pra vocês pegarem, na verdade Mas se vier um de cada lado, acho que dá bom Vocês aqui Guarda da tumba daqui até cair? Tá Pelo menos eles tem uma outra escaramuça, né? Eu acho que eu vou deixar todos vocês do mesmo lado Porque ali tem floresta Pra jogar projétil vai ser um inferno Vocês aqui, vocês aqui Estreparodactylos aqui Estreparodactylos aqui Aqui é a versão máxima do Reaper Gate, olha aqui Aquele carnívoro que eu já botei de mod aí, né? Esse aqui é um pouco mais difícil pros caras se equilibrar lá em cima Mas eles conseguem, eles são foda, né? Mas é o carnívoro master aí Do mod Coloca aqui 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 Dois do lado de lá Você aqui A gente tem o Lord Crook também, né? Esse pequeno detalhe que eu esqueci E é isso Começa Falou Lux, valeu pela presença aí Até mais, até a próxima Ataca aqui, ataca aqui Ataca aqui, ataca aqui 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 Você vai lá, se joga Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Falta você Do outro lado, né? Tá Você Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Skriparodactylos Vem pra cá Vem pra cá Lord Crook Vamos esperar os caras Se juntarem, né? Se embora Vingança Pelo Crookar Tem dois caras pararam aqui, velho A guarda da tomba tá toda aqui, né? Então, libertação de idos aqui no meio Esqueleto e esqueleto, torta e direita, mas esse cara não é muito bom não, não Segura nada, linha de frente Achei que seria melhor Isso não sabe nem que é muito bom, né? Ripper Gator Então esses são antigrande, faz seu nome Ele pode bloquear isso Vá! 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 Desista Kalina Nice Ok, vamos pegar aqui Reposição Fazer umas mudanças desse exército aí, mas Era tudo certo Conseguiu ver? Ok, show Com certeza não quero isso porque eu vou passar o carrinho em você quando eu chegar aí, amigo Então você acha assim, vamos pegar aqui Um, tchau Ou seja, você pode ter uma pele nossa Uma pele e uma pele Uma pele uma pele e uma pele Uma pele que não vai pegar Uma pele que não vai pegar Uma peleFundada O que é que vai dar a tributo por ter matado ela? Calida Pálida. A Rainha Guerreira já foi derrotada em vida fatalmente. Ela foi salva pelas bênçãos da deusa Aspd. Mas agora ninguém poderá protegê-la. Reloção diplomática mais têntrica com os vampiros e os recrutos mais dois para as unidades de projéteis. E mataram a facção na floresta de Katai.